E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal Sem Dívidas. Nesse vídeo eu quero falar para você, baseado na minha experiência há mais de 10 anos atendendo pessoas, ajudando pessoas a se livrarem das dívidas gratuitamente, quais são os principais pontos da dependência em relação ao cartão de crédito. O que eu identifiquei nesse tempo que fazem as pessoas se tornarem dependentes do cartão de crédito. Esse canal aqui, ele é totalmente grátis. Ele não tem anúncios do YouTube, nós somos desmonetizados e nem tem patrocínio. A gente não vai ver patrocínio de nada aqui, de cartão de crédito, nenhuma empresa. Por isso, nós pedimos ajuda para manter esse canal em vídeos praticamente diários, cursos grátis, audiolivros também inteiros aqui para você, totalmente grátis. A nossa ajuda então é através desse QR Code com qualquer valor, pode ser R$1,00 se você quiser, não tem problema. Ou no link aqui na descrição, o link fixado na descrição, qualquer ajuda. Olha, se você puder ajudar, muito obrigado. Se não puder, os vídeos vão continuar do mesmo jeito, os cursos vão continuar, sem problema. Bom, pessoal, nesses 10 anos eu atendi muitas pessoas totalmente endividadas por vários motivos, doença, roubo e várias outras coisas, mas nada se compara à quantidade de pessoas endividadas por cartão de crédito. Esse que é um dos produtos mais perversos que existem, tem muitas pessoas que usam ele tranquilamente? Tem, tem pessoas, muitas pessoas que usam ele, ganham os pontos de idiota, as milhas de imbecil e continuam vivendo assim, não sem de vida, não tem problema nenhum, mas usam lá aqueles pontos. E esse, eu quero começar por esse aqui, é a ilusão do cartão de crédito. Eu identifiquei isso há muitos anos, porque as pessoas acham que cartão de crédito é dinheiro extra. Eles não se dão conta que não é dinheiro extra e é um empréstimo. É como se o banco tivesse colocado uma grana na sua mão, em formato de plástico, com um número, e que você pode usar onde você quiser. E elas encaram isso como uma coisa completamente normal. Não me leva a endividamento, não tem problema, é dinheiro extra e eu sou totalmente sofisticada e abençoada de ter um limite de 50 mil reais no meu roxinho. Aquela imbecilidade de valorizar um crédito em relação ao próprio dinheiro investido, o próprio dinheiro guardado. As pessoas defendem o cartão de crédito de uma maneira, a pessoa está endividada e ela está defendendo o cartão de crédito. É inacreditável. A primeira coisa é a ilusão de achar que o cartão de crédito é dinheiro extra e que ele pode simplesmente resolver aquilo, aquela falta do mês ali. Então o primeiro problema que eu identifiquei todos esses anos é a ilusão do dinheiro extra. Quantas pessoas que eu ajudando ali gratuitamente, pessoalmente, discutiram comigo e falaram não, cartão de crédito não é empréstimo, é uma forma de pagamento. Cartão de crédito é empréstimo, meu amigo. Ele não precisa checar no banco se você tem dinheiro na conta. É um crédito. É um dinheiro que ele vai te prestar. Ele te deu um cartão, ele te deu um cartão ali que tem 5 mil reais de limite. Ou seja, é o limite que o banco está disposto a te emprestar para aquela compra. Aí pode parcelar, pode fazer o que você quiser, mas é empréstimo sim. Você pode sim usar os cartões modernos de fazer uma compra agora, ir no aplicativo e pagar. Você pode fazer isso, não tem problema. Mas ainda assim é empréstimo para 99% do brasileiro. E o segundo problema vem aí, a dependência de compras para compras essenciais. O problema que eu vi todos esses anos é que de repente, consequentemente, a pessoa usa o cartão de crédito para comprar coisas essenciais. O que é essencial? É a alimentação. O cara não tem mais dinheiro para comprar comida. Olha que absurdo. Ele está tão endividado que ele usa o cartão para fazer a compra do mês, apertada e parcelada. Ele parcela a compra do mês em 3 vezes. Cara, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu tenho totalmente simpatia por você que está endividado, tanto é que eu fiz um canal sobre isso porque eu já fui endividado. Se você está parcelando as suas compras do mês, cara, você está muito enrolado. Mas está muito enrolado. E no final desse vídeo aqui eu vou falar ainda do passo a passo simples para você sair dessa dependência, dessa prisão com o cartão de crédito. Então a segunda coisa é estar dependente do cartão para comprar coisas essenciais. E a terceira que acabou, mesmo para as pessoas que estão assim, é usar um cartão para cobrir o outro. Isso, gente, é o desespero do desespero. Uma pessoa começa assim. Ela começa a vida financeira dela tudo tranquilo. Ela não tem dívidas. Sobra para ela todo mês 500 reais. Ela compra tudo, faz compras do mês, sobra 500 reais. Aí ela não tem o dinheiro para comprar aquele aspirador de pó que custa mil. Não, vou dividir em 10 vezes. Está tudo bem, Flávio. 10 vezes. Não vou aprender a guardar dinheiro, não vou aprender a ter de ser disciplinado. Vou comprar em 10 vezes tranquilamente. Não tem problema. Então, 100 reais se eu for embora do orçamento dela. Aí no segundo mês ela viu outra coisa legal que custa 2.500. Vou comprar. 10 vezes 250. Já são 350 reais ali. Sobrou só 150. Aí ela vai comprar uma roupinha para ir na festinha especialzinha. Custou ali aquele conjunto para ela, para o marido, para os filhos, 800 contas. Então já mais 80 reais por mês. Aí disso tudo sobrou quanto aí? Uns 70? Não fiz a conta certa. Aí ela acha que pode comprar mais alguma coisa. Ela vai e compra porque tem limite ali ainda. Ela comprou. Muito bem. E agora? Não tem mais dinheiro sobrando no mês. Os 500 reais foram embora. E se acontecer uma merda? É aí, daí, dessa situação que vem quase todos os problemas que chegam até mim. Acabou com o orçamento, emprestação, emprestação. A parcela, suaves parcelas que todo mundo defende. A pessoa não tem nenhum centavo mais. Aí o filho fica doente, a mãe fica doente, ela fica doente. É consulta, é exame caro, é não sei o quê. Quebrou a casa, quebrou o carro, furou, não sei o quê. Não tem dinheiro mais. Aí pega outro cartão ou o cartão do marido, da esposa, não sei o quê. Passa lá. Aí quando vê, depois de um ano está abarrotada em dívida, pagando o mínimo, aumentando os juros. E chega até mim essa pessoa. Esse é o terceiro passo, a terceira merda que acontece. É o acúmulo de parcelas. Aí a pessoa já está dependente do cartão, já acreditou que o cartão era dinheiro extra. E é um acúmulo de parcelas que acabou com o orçamento. Ninguém, não tem um vídeo no YouTube falando sobre o acúmulo de parcelas. Essa é a coisa que a gente percebe só ajudando muitas pessoas. O acúmulo de parcela acaba com tudo. Nós temos que entender que o cartão de crédito é um meio de pagamento, é um meio de pagamento, pode ser um meio de pagamento, e que ele é empréstimo, meu amigo. É empréstimo. Teve uma lei aí, muito boa, que ajudou bastante, na verdade, em que limita a 100% os juros acumulados de uma dívida. Não sei se você sabe disso, mas é importante saber disso, porque é o seu direito. Se você deve R$1.000 para o cartão de crédito, o máximo que esses juros podem crescer é até 100% da dívida original. Ou seja, devia R$1.000, esses juros podem se acumular até o total de R$2.000. Então, o máximo que o banco vai te cobrar é R$2.000 de juros do cartão acumulado que você não pagou. Aí você pode ficar feliz. Ah, então tá tranquilo, tá tranquilo para quem deve R$100,00, que vai chegar para R$200,00. Tá tranquilo para quem deve até R$1.000,00. R$2.000,00 já é uma baita grana para mim, é uma baita grana. Mas quem deve R$5,00, queridão? Vai dever facilmente R$10,00. Tem vídeos na internet anterior a essa lei, de uma moça que devia R$5.000,00, não pôde pagar e chegou a R$1.000.000 a dívida dela. Só pesquisar no Google para saber se é verdade. Como que o menino que não conseguia pagar R$5.000,00 vai pagar R$1.000,00? É lógico que o banco não vai cobrar R$1.000,00, mas R$5.000,00 também não vai cobrar. Vai ser R$10,00, R$15,00, R$25,00, e aí? Ou paga ou o nome está sujo para o resto da vida. Esse é o tipo de ilusão. Outra ilusão é que eu vi acontecer algumas vezes, mas acontece muito, é a pessoa que ganha mal, mal usa o cartão de crédito acreditar que vai ganhar milhas e pontos. Isso é de uma imbecilidade, de uma burrice que não tem tamanho. Ah, Flávio, quer dizer que ninguém ganha os pontos? Claro que tem gente que ganha. Tem gente que ganha muito bem, ganha R$20.000,00 por mês, compra tudo no cartão de crédito, acumula muitos pontos, muitas milhas do idiota até conseguir viajar. Acumulou muitas milhas durante um ano, esses pontos não expiraram e ela viaja. Mas para o pobre que não gasta nem R$2.000,00 por mês, ou às vezes força para gastar isso, não vai acumular milhas suficientes para viajar em um ano, ou talvez acumule só em dois anos. Quando chega perto de usar as milhas, parte delas expiraram e não tem como usar. Não entre nessa merda, gente. Não entre nessa fantasia de cartão de crédito e de pontos. Eu já vi pessoalmente colegas de trabalho acharem que isso é uma vantagem danada com o seu cartão Black de anuidade de R$500,00 por ano, porque vão para uma sala VIP de um voo que eles pegam duas vezes no ano. Ah, mas eu vou usar a sala VIP, cara. Vou usar a sala VIP, que lá tem fones de ouvido de relaxamento, lá tem pão de queijo, que é uma bosta, lá também tem frutinhas ressecadas e ar-condicionado. Nossa, que vantagem, hein? Puxa vida! Não, agora até eu vou pegar um cartão de crédito para ter isso aí. Olha o tamanho da imbecilidade. Se a pessoa é tão rica, é muito rica, quer dizer, e ela sempre pega voo, todo final de semana, toda semana, eu até vejo uma vantagem de ter uma salinha ali onde ela vai comer de graça, que não é nada grátis, apertada, cheia de gente chata, com malas enormes, querendo ocupar dois, três bancos, colocar a mala no banco. Meu, é uma coisa insuportável. Não caia nessa mentira. Então, resumindo aqui, qual que é a parte da dependência aqui? É simplesmente entender ou achar, usar o cartão para coisas essenciais, a segunda, então, é o acúmulo de parcelas, o acúmulo de parcelas ali, que não acabam mais, e a terceira é você se tornar absurdamente dependente do cartão de crédito para coisas essenciais. É meio que ligada à primeira? É, mas esse caso é diferente, porque a pessoa ali tinha pequenas parcelas e começou. Mas a principal mesmo é o acúmulo absurdo ali de compromissos no cartão e que vai te obrigar a comprar o essencial, já que o essencial já está no cartão, e também você não ter respiro no seu financeiro para guardar uma grana ou para começar a pagar essas dívidas. Então, a dica essencial que eu dou para as pessoas para começar é, pelo amor de Deus, tenha um orçamento. E esse orçamento é base zero, ou seja, você vai dar um destino para cada centavo que você ganhar. Então, a primeira coisa é cuidar das quatro paredes. Pegou o orçamento? Eu vou receber isso, minha esposa vai receber isso, ou só eu isso. Cuida das quatro paredes. Cuida da sua vida. É como se você pegasse o orçamento e cuidasse de tudo que é essencial nas suas quatro paredes em casa. O que é essencial? Pagar a sua casa, energia, água, alimentação. As coisas que você precisa para viver. Aí pode incluir também o transporte, gasolina e tudo mais. O resto paga as dívidas. Flávio, mas o resto não dá para pagar as dívidas, eu vou sujar meu nome. Ótimo. Se você sujar seu nome, é melhor ainda no seu caso, porque aí você vai ser obrigado a usar dinheiro e não vai se endividar mais. O tempo vai passar. A cada mês você vai jogar mais e mais dinheiro nas dívidas e você vai se livrar desta bosta de dependência do cartão de crédito. Então, não ache que cartão de crédito é o seu dinheiro, é o seu dinheiro extra. Não dependa do cartão para fazer compras. Não aumente esse buraco que você está. E, por favor, tenha um orçamento simples. Quanto eu ganho? Qual que é o essencial para viver? Que eu tenho que pagar? O que sobrou? Joga nas dívidas e aceite viver no aperto. De não ir para baladinha, de não ir para resenha. Assim você vai mudar de vida. Tchau.